E aí, meu campeão super estilo, como é que você tá, meu campeão de sucesso, meu instalador, meu montador, como é que você tá? Tá empolgado, tá feliz? Ai, eu tô mega, tô demais aqui porque eu tô falando um assunto que eu gosto muito, que é dinheiro. De quem não gosta, quem não gosta, quem não gosta. E eu tô aqui falando de dinheiro porque eu vou estar na Enix, dia 29, falando sobre lucratividade de obra. Pois é, dia 29, sexta-feira, 9h30 da manhã, estarei lá no palco dando um espetáculo, vou abrir uns números, vou abrir coisa aqui especial, que normalmente eu não abro não. Mas se você não puder, aí é com o preço especial que eu tô dando bastante coisa aqui também. Então, uma parte muito importante, tá? Você que é montador, você que é instalador, você que trabalha com mão de obra, você tem que saber fazer um cálculo que a grande maioria das pessoas não sabe, que são os custos indiretos. O que são os custos indiretos? A grande maioria acha que é só imposto. E aí você vai falar pra mim, Ah, ele é no trabalho sem nota, não tem nada disso não, imposto só eu e eu pago a diária do meu povo no dinheiro mesmo. Não tem problema, a grande maioria do mercado faz isso, tá? Eu quero que você entenda isso, não tem problema, tá? Mas isso tem outras coisas sem ser só impostos, ok? A gente tem o quê? A gente tem a gasolina, né? Que a gente gasta pra ir pra obra. Muitas vezes você tem mais de uma obra. O bom campeão super estilo, normalmente, eu espero que ele tenha mais de uma obra acontecendo. Que ele consiga liderar mais de uma equipe ao mesmo tempo, tá? E o bom campeão super estilo, ele vai fazer o quê? Ele vai visitar todo dia as obras dele. Ele consegue, fácil visitar. Todo dia três, quatro obras no máximo. Mais que quatro, começa a ficar muito por dia. Ir lá coordenado como é que as coisas estão acontecendo e fazer as coisas andarem direitinho. Ele vai ser um excelente líder. Lembra que a gente já falou sobre liderança? Pois é, a gente já falou sobre liderança. Então, eu quero que você, campeão super estilo, pare e pense comigo. O que eu gasto, além do material que eu uso na obra e que eu fiz a lista, lembra? E da diária que eu pago para o meu pessoal? Ah, Helena, eu tenho minhas ferramentas. Cara, ferramenta é caro e você sabe disso? Mas quanto tempo, né, dura uma ferramenta? Dura um laser? Dura uma parafusadeira? Espátula? Espátula é mais barato. Quanto tempo dura? Você calcular o custo indireto é exatamente isso. Eu vou te dar uma dica. Você vai pegar o valor dessa ferramenta e ver quantos anos ela dura. Quanto tempo dura uma parafusadeira? Helena, uma parafusadeira boa, né, dura dois anos. Você vai pegar o valor dessa parafusadeira, ela é o que? É 600 reais? Você vai pegar 600 reais e dividir por dois anos, 24 meses. E aí você vai ver qual é o valor. De cabeça agora eu não sei, eu aposto que você já fez primeiro que eu. E você vai ver qual é o valor daquela parafusadeira por mês. E você todo mês tem que garantir que você vai ganhar aquele dinheirinho, por menor que seja, extra, para cobrir a troca da sua parafusadeira. Mesma coisa, é com esmerilhadeira, é com martelete, é com batedor, é até com buca, com as suas espátulas, com aquele negócio que estica a linha, é com laser. São com todas essas ferramentas. Custo indireto são coisas que você gasta e não vê. O que mais que eu tenho de custo indireto? Eu tenho broca, eu tenho disco, eu tenho serra-copa, eu tenho lixa, eu tenho lâmina do estilete, tudo isso. Quanto é que você gasta disso por mês? Começa a listar, começa a contar, começa a verificar. Teve uma época, eu vou ser muito sincera, que eu estava gastando tanto dinheiro, tanto dinheiro com disco de corte em obra de steel frame, que eu comecei a falar, olha, eu só te dou um disco novo se você me trazer um velho. Eu falei, gente, o povo está fazendo alguma coisa errada, não é possível, eles estavam comendo disco. E o pior, né, eu já dei essa dica para vocês. Para cortar steel frame, o bom é o disco de aço inox. Não é o disco de aço normal, não, tem que ser o de aço inox, que ele é mais duro. E se você sabe de um disco aí melhor, conta aqui para mim nos comentários, tá? Melhor que aço inox, porque cara, disco, eu fico desesperada com o disco. Então você tem que saber o quanto você gasta com o disco. Beleza? Além disso, o que mais que a gente tem de custo indireto? Importante, uniforme. Você dá o uniforme para a sua equipe? Quanto tempo dura uma camisa neles? Quanto tempo dura uma calça? Quanto tempo dura uma bota? Ah, Helena, não dá nada. Problema do cara. Beleza. Eu acho feio. Eu não gosto, não. Se você não dá uma perda de super steel, você vai ter o seu cara uniformizado bonitinho, tá? Vamos combinar assim. Mas quanto tempo dura uma camisa? Quanto tempo dura uma bota? O que mais? Transporte. Você andar de um lado para o outro, visitando as obras que você precisa para você coordená-las bonitinho. Você gasta gasolina? Você tem a sua gasolina. E o transporte da sua equipe? Ah, Helena, no final do dia eu passo nas obras e vou pegando o pessoal. Eu tenho uma van e eu vou buscando o pessoal nas obras. Legal. Além da gasolina que você gastou circulando, você tem a gasolina de pegar o pessoal nas obras e depois deixar o pessoal em casa. Quanto é que você gasta de gasolina? Cara, gasolina é um derrame. Você tem que tomar cuidado com gasolina. O que mais? Alimentação. Você dá alimentação para o seu povo? Você alimenta eles ou eles se viram? Eles levam a marmita. Como é que é isso? Como é que é o esquema que vocês têm? Como é que é o combinado? Se você paga alimentação, você tem que controlar também. Ah, Helena, eu boto lá que o cara vai gastar no máximo 10 reais por dia. O problema é dele. Ele quer arrumar uma quentinha de 10 reais por dia. Tá, mas você tem que considerar isso no seu gosto indireto. Sua obra vai durar quanto tempo? Tem que pegar o tempo de obra que você imagina que você vai gastar e multiplicar pela quantidade de comida. Cara, teve uma época, eu juro para você, você estava pensando em fazer um mini caminhão de entrega de comida nas obras. Eu juro por tudo. Porque eu estava surtando com o dinheiro que eu estava gastando de comida. Quando eu tinha muita obra e muita gente, cara, era um derrame que eu falava, cara, eu vou virar sócia do SEASA. Só pode ser. Não tem outra solução para isso. Então você tem que listar tudo isso. Né? Que mais? Entulho. Quando é a sua responsabilidade tirar o entulho. Ah, Helena, eu pego o entulho e jogo no terreno aqui o Baldica com o Urbe leva. Não é certo. Vai ter alguma hora que vai dar ruim, você não vai poder fazer isso. Então considera sempre uma verba de entulho para a sua obra. Que mais? Óculos, luva, diversas coisas. Você tem que pegar e parar. Começa a anotar tudo que você gasta que não é material, que não é mão de obra. Telefone. Quanto que você fala no telefone? Cara, desculpa. Mas todo encarregado, bom que eu conheço, passo o dia inteiro no telefone, pentelhão da equipe dele, coordenando as obras. Passa mesmo. Quanto é que você vai gastar de telefone por isso? Quanto é que você vai gastar de internet? Tudo isso você tem que botar na sua conta. Entendeu? Ah, Helena, eu não faço conta. Quem faz é a minha mulher. Quantas vezes eu vejo isso? Vejo mesmo. Eu até gosto que mulher normalmente é mais organizada que homem. Que aí os encarregados botam as mulheres para o lado financeiro. Beleza. Quanto que custa a sua mulher? Você tem que botar. Quanto é que custa a sua mulher em papel? Ela tem que entrar na conta também na hora que você dá o seu orçamento. Então, custo indireto é tudo isso. Olha só. E também, você sabe o que tem que ter no custo indireto? Que você esqueceu? O seu salário. O seu lucro. Quanto é que você quer lucrar na obra? Você tem o lucro de 10, 15, 20%? Ou 5, tá bom? Que seja. Você tem que botar o seu, que no final é esse que você vai para o seu bolso. Então, vamos lá. Vamos começar a listar tudo que você está gastando. Até a mulher. Pode botar a mulher lá. Quanto que eu gasto com a minha mulher. Para você ver qual é o seu custo indireto. E na hora de você dar um preço, você vai lembrar. De somar o seu custo direto, mais o seu custo indireto. Pois é. E aí sim, você vai saber qual é o seu preço mínimo que você vai poder dar para o seu cliente. Sem tomar prejuízo. E sem ter que abandonar a obra dele. Porque você é um campeão super estilo. Você não é qualquer um não, tá? Você faz parte aqui de um grupo seleto que quase ninguém participa. E vamos ajudar todo mundo botando os comentários aqui embaixo. Do que você considera que são seus custos indiretos. Fechou? Beijinho. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.